Bom dia, pais, alunos e funcionários da Escola Bom Pastor. Sou a professora Vera da Sala de Leitura e hoje apresento o meu último vídeo desse período de 2020. E o poema é voltado para o Dia do Palhaço, que é dia 10 de dezembro. E o título é O Pum do Palhaço Catipum. Veio balançando o seu bumbum o Palhaço Catipum. Ao pisar na arena, tibum, soltou um pum. Comeu muito atum para sair do seu jejum. Ao voltar para casa, o Palhaço Catipum balançou o seu bumbum. Pensou que não sairia nem um pum. Veio outro pum. Não como mais atum. Não adiantava. No outro dia, lá estava o Palhaço Catipum comendo atum. E o que aconteceu? Tibum! Outro pum. Obrigado. Eu desejo a todos um Feliz Natal e o Ano Novo cheio de realizações. Até a próxima! Até a próxima! Tchau! Tchau!